Oi pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe mais uma convidada super especial A Pri Oi gente Gente, vocês não estão entendendo A gente está gravando o vídeo no meio do Shopping Tatuai A gente está com a pressão aqui, tá? A gente está rindo, a gente está falando Não liga, não liga Porque assim, o Shopping fechou e a gente estava aqui em um evento Então a gente decidiu gravar esse vídeo agora Esse vídeo já estava gravado, na verdade Mas, como a gente fala muito O vídeo ficou muito assim A gente começou falando de A, terminou falando de Y, Z, X Exatamente Agora a gente decidiu focar mais, né? No que a gente veio falar aqui hoje Bom, o tema de hoje é um tema que assim Quem me acompanha aqui no canal sabe Que eu comecei a fazer publicidade e propaganda E a Pri, gente, ela já é formada nisso Então assim, eu trouxe ela aqui justamente para falar um pouquinho Sobre a faculdade para vocês O que faz quem é um publicitário O que eu achei O que ela achou, a experiência dela agora Atuando na área Porque ela também está trabalhando na área agora Finalmente, obrigada a Deus Então vamos lá Bom, como a Estela já me apresentou Depois vocês vão lá e conhecem o meu canal Quem ainda não me conhece Mas então eu vou começar contando para vocês Por que eu escolhi o curso de publicidade Como que foi o meu curso Como está sendo agora, né? Atuando na profissão Eu comecei a fazer curso de publicidade em 2012 Na Unopar, aqui de Londrina E eu escolhi publicidade Porque assim, a comunicação sempre escreve na minha vida Sabe? Presente de uma maneira ou de outra Hoje, olhando para trás Eu vejo que sempre escreve presente Foi a melhor escolha que eu pude fazer Deixa eu perguntar uma coisa Por que você não escolheu o jornalismo Se já que é comunicação? Acho que isso é uma das maiores dúvidas Que todo mundo tem Até eu tinha muito na época Que eu decidi fazer Porque é muito próximo Um do outro Só que não É comunicação Na verdade, assim A área que eu mais gosto na publicidade É a parte de criação Que não deixa de ser comunicação Você está se gritando da mesma forma Mas assim, gente A publicidade abrange uma parte Que eu gosto muito Que é a fotografia Que é a parte de criação É a parte de você criar, sabe? As coisas de você conquistar Aquele seu cliente Aquela pessoa que você quer Para o seu mundo Então é mais também voltado Para quem é muito criativo Ou não? Você aprende bastante A gente também na faculdade Não, é todo tempo Você aprende Mas você, assim Eu falo que desde o primeiro dia Foi 100% criatividade Todo momento Você tem que estar assim Ligado Tem que ficar pronto para tudo É verdade, gente Eu estou no primeiro semestre É gostoso Eu sou caloura dela, né? Digamos assim Mas é muito bom Eu estou gostando E é bem isso que você falou A gente já no primeiro dia Que eu tive de aula Porque eu cheguei um mês depois Primeiro dia de aula A gente já tinha aula prática De inventar uma... Empresa Montar uma empresa Que eu estou na parte teórica, né? Mas assim Já começou desse jeito Só que eu faço outra faculdade É, então Vocês tem que assim Entrar com a cabeça Que vocês vão aprender de tudo Um pouquinho Claro Você tem que focar Naquilo que você quer seguir Naquilo que você gosta A Sheila gosta da parte de marketing, né? Eu gosto Eu já gosto da parte de criação De você pensar ali Na visão mesmo Isso Na identidade visual Eu já não tenho nem noção De fazer essas coisas Não, adoro Tá vendo como cada um Tem o seu espacinho no mundo? É, verdade Porque assim A gente fica Com muito receio Tipo Meu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Fica nessa aflição Só que na hora certa, gente Vai, sabe? Vai se encaixando Bom, assim Pra mim o curso Foi excelente Porque foi só adicionando Coisas que eu já esperava Que iriam acontecer Algumas coisas eu já sabia Então quando eu entrei no curso Eu sabia que ia ter Aula de fotografia E eu já estudava fotografia fora Então foi assim Só somando, sabe? Só somando mesmo E enfim Como eu disse Foram só coisas assim Que me fizeram crescer E aí hoje Em 2015 Abril, né? Tá terminando abril Eu comecei a trabalhar Na minha área E eu trabalho assim Na parte de marketing Você já trabalhava, né? Porque você tem blog Tem canal É, não E isso é uma coisa Que eu falei lá no meu canal também Que, gente A publicidade veio pra Nossa, é maravilhoso É, veio pra assim Pra quem tá nesse meio Justamente, tipo De blog De... Ajuda demais Ajuda muito Eu faço tudo Você também já faz tudo Mas agora na faculdade Você vai vendo Que você pode aperfeiçoar Sim, exatamente E sem contar que assim Como que tá o mercado Isso que eu acho Que é mais legal A gente também falar Porque não é só quem tem canal Quem tem blog Que pode fazer publicidade Eu acho que é uma Uma das faculdades Assim, mais professoras Mais... Como posso falar? Uma das faculdades Que mais vai dar dinheiro Mais vai dar dinheiro Porque, gente Nenhuma empresa É nada Sem o marketing O marketing O marketing é a cabeça Da empresa É o que faz crescer É o que faz as pessoas conhecerem Se você não tiver O marketing dessa empresa O que vai ser dessa empresa? Não vai ter Não vai virar E sem contar que Muitas pessoas Investem muito nisso hoje Porque sabe que Rede social, por exemplo É o novo Channel Publicidade é uma profissão do futuro Porque antigamente As pessoas achavam Que investir em publicidade Em marketing Eu perco Dinheiro E outra coisa A publicidade Ela também é diferente Em relação ao jornalismo Por exemplo Porque o jornalismo Até você ganhar dinheiro Porque hoje em dia Todo mundo é jornalista Todo mundo faz matéria Não, desmerecendo Mas é uma coisa Que envolve Tanta linha E a criatividade Exatamente Eu quero dizer Em relação a assim Não sei Mas assim Quando eu Quando eu saí da faculdade Eu queria ter feito Ou artes cênicas Ou jornalismo Olha eu Espelho É E aí eu falei Meu, eu não vou fazer artes cênicas Porque não vai dar dinheiro Porque você precisa de quadrinho Você precisa de alguém Pra te colocar lá na Globo Pra você ganhar dinheiro Não é? O jornalismo é a mesma coisa Eu não conheço ninguém Que vai me colocar Pra fazer uma matéria Ou pra me fazer Ser um repórter Pra ganhar dinheiro Agora a publicidade Você mexe com a internet Né? Eu acho Que é o que mais assim Bomba mesmo Sem contar folderzinho Mas o esquema da publicidade É muito longo E é muito longo Jornalismo você tem ali Tipo Segmentos Assim Tá Mas publicidade É muito, muito Vocês não tem noção Sério É muito legal Só quem conhece mesmo Sabe Tem noção Tanto que assim É amplo E como que tá o mercado Quanto tempo você se formou E agora Ah pra mim tá ótimo É isso que eu ia falar Porque ela terminou Em dezembro Em abril Eu tô com uma registrada fixa Exatamente Só que assim É muito Deus Eu acho né Porque o mercado Tá difícil pra todo mundo Qualquer Gente Eu acho que você tem que ter um diferencial Você tem que se destacar E eu acho que Você vai escutar muito Na propriedade Você não fala assim Ah você tem que pensar fora da casinha Você tem que ter um diferencial E eu ficava me perguntando Eu falava Gente mas que diferencial Meu Deus E hoje eu vejo Que é assim É o que eu faço de melhor Eu vou mostrar o meu melhor Vai ter mil pessoas Que pode fazer igual Mas alguma coisinha Vai ter o meu jeito O meu toque Isso vai te erguer Isso vai te destacar É legal Porque as pessoas Elas se identificam Com o trabalho também Porque a publicidade Ela Meu A pessoa que cria Ela põe a alma É mais ou menos isso Não é? Bom gente Eu quis mais compartilhar com vocês Um pouquinho da minha experiência Porque eu tô só Foi demais né gente Dá aquele like assim Ai eu tô só no início Quero compartilhar muito mais com vocês Lá no canal dela Ela também fala Eu falo Gosto de falar bastante Porque ó gente Ela é fotógrafa Ela é atriz Ela é publicitária E o que mais? Blogueira Blogueira E tudo isso Por causa de que? Da publicidade Que sempre esteve em mim Que eu falo Como sempre eu disse Que a comunicação tá em mim Vocês vão ver Se você for lá no meu canal Vai ter um vídeo explicando certinho O porquê de tudo isso Bom então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Da participação da Pri Que tenha esclarecido algumas coisas O que é essa faculdade Vocês estão questionando bastante sobre isso Pode perguntar aqui também Tá assim Então se é a vontade Se você gostou Não deixa de dar aquele gostei Pra gente voltar aqui Com muitos mais vídeos Juntas né Porque a gente adora gravar junto É uma sintonia É uma sintonia É verdade É isso É isso Obrigado Adorei Imagina E agora o vídeo saiu Quero voltar muito mais Tomara que eu consegui editar dessa vez Porque o outro vídeo tinha uma hora de vídeo E esse vídeo ficou mais próximo Bom é isso Um beijo Um beijo Obrigado por assistirem Tchau Tchau